TV BR Clips Natureza Olá todos, nós estamos aqui andando nessa mata aqui no TV BR Clips Natureza Andando aqui nós encontramos essa fruta que se você tiver perdido na mata você pode se alimentar quando ela estiver madura Pois ela pode estar matando a sua fome Vamos continuar aqui depois dessa fruta aí Continuando aqui nessa mata aqui, filmando aqui Pois é uma mata muito densa E vamos ver o que nós podemos estar encontrando aqui para se alimentar E assim poder sobreviver e até conseguir sair dela Uma mata bem fechada Onde as trilhas são de difícil acesso Mas a gente vai seguindo aqui filmando e mostrando para vocês no TV BR Clips Natureza Isso daqui é um cupim onde cobras, ratos e qualquer bicho pode estar se escondendo no buraco Onde ele está entrando e ficando aí dentro Então tem que tomar muito cuidado quando se acampa ou se fica próximo a esses cupim que chamamos por aqui Até o próximo vídeo